Bom, tô de single fire. Vamos caminhão? Vamos caminhão. Ah, não. Vamos aqui já. Vamos garagem. Vamos tentar pegar o seu saleua. Porque a garagem é bom pegar o saleua. Hoje vai ser o dia que os caras vão rushar aquela salinha ali de cima, inclusive. Mano, se quiser pegar a chave daquele lugar, a gente precisa acampar lá. Ah, mas o cara deixa o salve no pote, né? Mas se você pega o cara quando ele tá colocando a chave na porta, a chave dropa. Ó, peguei munição. Acabei de comprar a munição. Vai lá, vai lá. Ah, acho que a chave é do Yotota. A chave do Yotota eu acho que é a chave de saída desse mapa, se não me engano. Oh, delícia a bateriazinha. Tem que ir atrás de mim. Mata aí. Cariquinha de pistola. E vocês, o maluco, olha. Tô aqui no carro, hein? Tá, eles tão trocando ele na fábrica já, hein, mano? Os caras vão fazer a missão lá de novo. Você vai atravessar pra cá? Ou quer que eu voltei? É, tô indo, mano. Já matei o cara aqui, já. Ó. Vamos do que é o Yotota. Nosso fone me salvou, velho. Escutei só o passinho do bobão atrás de mim. Tinha essa leva? Não, mandaixo. Por que que tá meio cinza o game? Mano, o jogo é meio cinza, né? Ou tá muito? É, tá chovendo, né? Ah, eu tô sem energia, Drizzy. Você não pulou, né? Não. Pulei agora. Eu tô aqui na shelter. Tá, eu tô indo agachadinho aqui. Eu vou parar, tá? Tô na frente do muro aqui. Já limparam aqui. Já? Beleza. Beleza, tô indo. A minha direita? Não, não é não. É, foi o zíper da bolsa fechando. Beleza. Eu acho. Good to be loud. Eu tô com um fone mó esquisito, mano. Eu tô com um fone mó bom. Caralho, o Nofax me falou pra usar o fone aqui. Esse aqui é bonzão, velho. Eu tô com um M32. Eu tô com um tech. Ah, eu contei que ele chia muito, velho. Tem cara aqui pelo trilho do trem, eu acho, hein, mano. Cipar. Nossa, o moleque tá cansando muito também. Por que pariu? Ah, mano, só deu um andar. É a bateria, né, chat? Eu tô com 40 quilos. Fuck. Mano, o barulho de tiro parece fácil, velho. O barulho de tiro longe. É. Ele é muito... Ele chia muito esse fone aí. Mas eu acostumei. Eu uso muito ele, então eu acostumei. Mas agora eu tô usando esse M30C. É M30C essa porra? M32. Porra, esse aqui é bom demais, velho. Tá com o stamina pra correr? É, não, mano. Eu não consigo correr. Mas se você quiser correr, pode correr. Recupera, não. Recupera, então. Vamos correr. Tá. Agora eu tô. Eu tô full. Bora? Bora, vai. Pegar uma bateria, mano. Ela é mega pesada, velho. Caralho. Vamos fazer os dois stashes, né? Bora. Bora. Eu vou nesse primeiro aqui que eu não sei onde fica o outro. Tá, eu vou lá no outro. O outro é na moita, aquele stash de mato, tá ligado? As folhas por cima. Caralho, tá lotado. Ah, fósforo, boné. Oh, os fósforos vale a pena pegar, viu, mano? Tem alguma coisa. Ah, é penkiller. A minazinha lá troca por penkiller. É um fósforo, um penkiller. E, mano, os penkiller depois vai fazer os saleuas. Eu tive que ficar comprando penkiller nessa porra. Eu achei mais um médio. Ah, achei uma tosse. Achei uma tosse, achei uma tosse. Eu não vou encostar nela. Pra você pegar. Tá aqui, ó. No próximo, na próxima moita. Tá aí, ó. Agora no chão aqui, ó. Bem no meu pé aqui, ó. Olha pro chão. Ele é um chão diferente. Passou a esquerda, passou a esquerda. Eu tô ouvindo um barulho no... Ali parece que não sei se é passo ou é tiro. Eu também tô. E é passo. É passo, né? É. Mas pega tos, eu vou marcar aqui. Tem um muro quebrado aqui por baixo. Colei no muro de pedra, tá? Na sua frente. Não, é tiro bem longe, Driss. Se eu quiser tiro lá pelo caminhão. Pegou a tosse aí? Calma aí que tá pesquisando. Eu nunca tinha visto. Peguei. Boa. Vamos recuar e vamos subir? Pelo tanque? Vamos lá pelo tanque. Mais seguro. Nossa, tá horrível passar por muito agora, né? Tá, tá terrível, mano. Eu tô com a chave do caminhão, né? Tô. Vai ter que marcar o caminhão agora. Vamos entrar aqui não. Vamos pelo muro. Pelo muro quebrado, tá. Ó, nossa. É longe, eu acho. Eu não sei, mano. Esse barulho... Quer lutear esse cara antes? Quer lutear esse cara antes? Só não vai com tudo porque tem a visão ali aberta da portinha, mas dá pra gente marcar. Aqui tem mais uma quebradinha no muro, aqui na direita. Ela tá mais perto do caminhão. Tem outro. Foi. Boa. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa interessante. Tem uma caixa. Tem uma mochila maior, mano. Eu tô com a mochila pequenininha. Não, ele tá sem. Ele tá só com o security lá. Porque Deus, nem vale a pena lutear. Ele tá bem no meio da... Tá. Da inclusive... Uma outra de mochila? Não, acho que não. Ele caiu de barriga pra cima. Não dá pra ver. Samente, eu tô com uma cadecente agora. Caralho, parece muito perto isso. É, ele tá bem perto, mano. É dentro desse galpão aí, né não? Não sei se tá pintando essa porra. O Lumpaxou que não é aberto. Ainda não é aberto. É do outro lado. Tá depois dele. Peraí. Tá. É pra lá e depois, mano. É longe. Eu vou no caminhão então. Eu tirei o fone pra testar. Minha garante aí. Peguei o reloginho. Onde você tá? Tô correndo pra esquerda. Pra frente do caminhão. Aí eu não posso pular, caralho. Você tá no muro, né? Tô. Tô contigo, vambora. Voltei. Não adiantou sem energia nenhuma. Quando eu achar um espacinho pra parar aí, eu aceito. Parei, parei. Na cantola. Ali, ali, ali. Você viu, você viu? Você viu o cara ali, ó. Na direita, na direita. Tô vendo o pezinho dele aqui, ó. Atrás do negócio de madeira aí, ó. Boa. Acho que aí você tem mochilas, pai, hein? Vou... Eu lutei ele escondidinho aqui. Tá, vou marcar aqui por... Usar as próprias de fone que você falou, Dries. Mandar pra você lavar aí. Você vai... Vai precisar usar a capacidade da Wayne em outra missão, hein, Driesinha? Se quiser roubar isso aí pra tu. Lava na mochila. Não sei se tem espaço. Hum... Vou jogar uns bagulho de fora aqui. Na real, eu vou pegar esse rig dele, mano. Tem a... Tem faca e uma... Faca! VPO aqui, mano. Vou pegar a faquinha, então. Tá nele? Uhum. Bora. Tô atravessando. Eu não consegui subir. Aí. Subi, beleza. Você atravessou a rua? Uhum. Tô do lado do ônibus aqui. Tá, do lado do ônibus. Beleza. Tô ainda atrás de você. Atravessei. Tô no negativinho aqui da esquininha. Tô do lado. Tem na nossa frente aqui. Olha os matos atrás do busão ali. Esse pá. Aí. Nossa. Meu Deus. Eu matei, eu matei. Meu Deus, velho. Caralho, mas por um milésimo eu não te mato, mano. Meu Deus, meu Deus, velho. Você alinhou com a cabeça dele, velho. Ai. Zerou esse termina de novo. Ai, que ódio. Eu quase morri, mano. Nossa, o Dries tirou uma fina da minha cabeça aí, tio. Tô até agora. Nossa, mano. Por um milésimo. Você alinhou certinho com a cabeça dele na hora, velho. Pra mim, eu tinha te matado. Pra mim, foi na hora que você passou a cabeça. O Dries, ele tem um rigzão bom, viu, mano? Ele tem o Tarzan lá. Ele é o Tarzan, velho. Eu acho que é nervoso esse rig que ele tá aí. É que eu não posso trocar o meu rig porque eu... Ah, então, beleza. O Tarzan... Ah, é o Tarzan é de um slot perto de baixo. Meio bom. Você olhou os bolsos dele? Não, tô olhando agora. Não tem nada. Não tem nada. Ah, tem um A18 aqui, mano. Que porra é essa? É dentro do Stash, velho. Pega aí. Tem uma PM. Caralho. É literalmente... Vou trocar um Triton aqui, mano. Dropa aí. Se quiser pegar o Triton, eu vou jogar no chão. Coloca o Triton mesmo. Nem lembro. Ah, eu não consigo. Porque eu tô de colete. Eu faço isso toda hora. Eu faço isso toda hora, mano. Vou ter que jogar o meu 6 B13 no mato aqui. Depois ele volta. Joguei. Tem cara perto da gente, Delizinho. Eu nem sei se é bom essa porra. Vamos? Tô avançando reto aqui, hein. Vamos, tô contigo. Eu acho que eu ouvi voz de Skab pela região do... Eu também de Skab. Foi ali pela... Do Thorns. Pelo acampamento. Eu tô sem correr ainda, tá? Tô ainda atrás de você, mas eu tô... Vou pegar o Stash aqui. Caminhando. Hum, tá aberto. Acabou de passar aqui. É bom esse... A18 ou... Nono? O que é, cara? É o rig com o colete. Dá dois cliques nele, vê qual que é... É que eu tô dando dois cliques e ele abre o inventário do rig. Então, botão direito e... Inspect. Inspect, informei, sei lá. Vai apelar esse armor dele. Mas acho que é armor 4, mano. Quer passar ele na torre? É... Vamos. Ah, mas... Foi aí que os caras tão campando muito, hein, velho. Vai na moralzinha. Não, não vou te falar. Eu acho mais rápido apertar duas vezes o B do que o Alt B. Pra conferir. Então, Mac, foi barulho, né? Ah, saquei. Ué, tava aberto, mas não... É que os Skabiton abrindo os Stash e não pegam os bagulho? Não. Ah, às vezes a pessoa abriu, mas que o inventário cheio só pra, tipo, ver se tinha alguma coisinha específico. Não achou. Caralho, avancei muito e te deixei pra trás, eles. Pra onde você foi? Tá um trilho? Tô colado na parede aqui, ó. Tô na sua frente. Ah, que susto. Mas você falou, avancei muito e ia tirando essa porra aqui. Ia tirando essa porra aqui. Avancei muito. Puao! Mano, avancei muito. Aí eu levantei o cara do meu lado, porra. Não, avancei muito e do batismo é três passos pra frente. Que susto, velho. A sorte que você não tava olhando pra mim, velho. Deixa eu pensar eu tomar bala agora, assim, de graça. Avancei muito. Puao! Ah, você falou, avancei muito e tinha um cara do meu lado. Pô, Tarkov tem uma regra muito coisa também. Se o cara tá muito perto de você e você não morreu ainda, provavelmente é amigo. É, isso aí funciona, mas nem sempre, né? Então, mas é por isso mesmo, porque ele tava de costas e deu o tempo de eu sabendo ele virar pra mim. Se ele tivesse virado pra mim, eu tinha atirado, né? Agora eu fiquei bem pra trás, tá? Que você tá correndo, eu tô andando, só. Eu tô andando pra mim pra tirar a árvore. Deixa eu ouvir, eu acho. Tá na moita aqui? Não sei. Mano, eu só tô pegando o lixo, velho. O lixo é de doze. O cara já passou e limpou, já. Ah, mano, tem bolsa médica aqui do lado. Você quer ir lá ver? Olha a caixinha médica. Na torre ali? É, naquela torrezinha, naquela estação médica. É, precisa de dois fósforos pra liberar o negócio do... A fogueira. A fogueira. Você acha essa bosta? Mano, lembra uma vez que a gente tava jogando aqui e tinha um cara junto com a gente, andando junto com a gente? Lembro, lembro. E nessa área aqui. Pior que isso rolou umas duas, três vezes, né? Tipo, a gente tá andando e tem um... A gente tem três. A gente tem três e aí do nada a gente olha pra trás e tem quatro malucos. E aí ficou igual os Homem-Aranha, dando a descobrir quem era o... Onde é o bagulho? É, na frente. Aí tem uma salinha. Tem um stash fechado aqui também. Vou dar uma lukeada. Uma salinha? É, é tipo uma casinha. Tem um chapéu de cowboy aqui. Vou levar que tem emissão com essa porra. É você do lado do caminhão, né? Tô na casinha, tô na casinha. Tá, aí tem uma caixinha médica aí. Tem uns ataxes de arma aqui também nessa casa. Tá vazio. Uma mirinha. Tô pegando a caixa de ferramenta bem na frente do caminhão aqui. Tô aqui, tô atrás de você. Tô colado de você aqui. Três passos pra trás, foi. Tá vazio, já passaram aqui. Não tem como pôr bandana no braço pra saber que é um amigo mais fácil. Tem, a gente tá, ó. Três tá com uma bandaninha amarela, se você olhar bem. Olha lá, o bracinho ali. Os caras podem estar usando a mesma bandana. Os caras podem estar usando a mesma bandana e, velho, na hora da ação ali, é foda. Se não, eu já vou olhar pro braço do cara. Pera aí, deixa eu ver se ele tá com uma bandana antes de atirar. Até aí, você já tá morto, mano. No Tarkov, você atira e depois pergunta, velho. É, então. O esquema é não perder o amigo de vista, ter sempre noção do barulho dele, né? Então, você vê, tipo, eu tô sempre meio que com o Drizzi no meu campo de visão e tô sempre ouvindo os passos dele. Querendo cheiro lá? Mano, eu tô cheiaço, assim. Não cabe mais nada. Eu tô cheio de lixo. Cheio de lixo. Cuidado com o sniper. Tem sniper. Tem? Peguei. Tô boa. Não tem como pegar o loot dele ali em cima, né? Não. Só as vezes que a arma cai. A arma escorrega pra baixo. Onde? O que fica em cima da pedra. Não, na pedra não. Ó, tá aberto, mano. Acabado de passar aqui. Tem alguém indo pro bunker. Desce, tem um scope aqui, hein? Onde? Pera aí que eu peguei. Tá com o slot só. Ele aqui, ele tá montado no mount já. Onde? Onde? Could you be loved? Tá, me mirou uma bosta. Vou atravessar. Eu tô no stash aqui. Tá. Eu tô... Depois do carrinho aqui de... De carga. Tava aberto o stash. Mano, tem alguém aqui, velho. Tá. Tô avançado. Tô aqui na sua frente, hein? Tô na sua frente. Vamos. Isso, eu não tenho energia nem pra correr, mano. Esse pedacinho aqui. O cara estraiu, ele vai estar acampando aqui agora. Mas tem alguém aqui. É. Meu Jesus amado, mano. Meu Jesus amado, velho. Ainda bem que você errou. Ainda bem que você errou. Eu abri a porta do bunker já. Não sei se eu quero ir agora. Eu tô atrás de você. Você entrou no bunker? Já, já estraí. Mano, mano, mano. Eu disse muito, mano. Mano. Eu jurava que você ia acordar atrás de mim. E aí parecia que a gente ia levantar de uma moita. Mas na hora que eu saí, surgiu uma cabecinha. Mano. Um pedacinho na minha orelha. Nossa, nossa. Mano, a minha vida passou pelos meus olhos. Eu tava andando, mirando nas moitas, esperando qualquer movimento pra tirar. O João estava atrás de mim, velho. Caralho, quase que deu merda. Nossa, nossa. Eu fui por muito pouco. Tô até nervoso, mano. Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.